Já já a gente tá chegando em dezembro e a data de lançamento do Battlegrounds, dada pela Bluehole, vai chegar. Então a gente aguarda o lançamento oficial do game, tanto na Steam quanto no Xbox One, como prometido pela empresa. Entretanto, tem muita gente que, apesar de saber e conhecer o Battlegrounds, nunca de fato jogou o game. O game agora tá liderando basicamente as live streams e tá sendo um dos jogos mais jogados da Steam, com mais de 2 milhões de jogadores em um único dia. Realmente o game tá quebrando recordes, tá realmente assustando com esses números gigantes. E aí a gente fica com essa questão pra quem nunca jogou Battlegrounds, que é o que fez o Battlegrounds ser tão popular. A ideia do Battlegrounds é bem simples. Você começa em um avião, você é jogado deste avião com outras 100 pessoas, cai em uma ilha, deve procurar itens, deve lutear armas, roupas e deve se matar. Dessas 100 pessoas, apenas uma vai sobreviver, logo a sua função é sobreviver e eliminar a concorrência. É uma proposta bem simples, esse gênero é chamado de Battle Royale, onde você deve matar outros pra ser a última pessoa restante. Esse modo ficou bem famoso, como por exemplo no H1Z1 King of the Hill, e ele tá sendo também agora trazido em outros games, como por exemplo o Fortnite. Esse gênero sempre foi uma coisa muito interessante, mas que só conseguiu de fato chegar ao áudio que ele está graças à internet. O Battle Royale não era uma coisa muito popular há 12 anos atrás, porque afinal as conexões de internet não eram o ponto alto do mundo dos games. Mas em 2017, com um mundo totalmente globalizado, conectado e com tantas pessoas online ao mesmo tempo, realmente fica muito mais fácil de organizar um game onde todo mundo deve se matar. Se você já viu Jogos Vorazes, você provavelmente já sabe mais ou menos do que eu tô falando. O gênero é com certeza um dos mais inspirados em filmes, como por exemplo, de fato, Battle Royale, ou Jogos Vorazes. E Battlegrounds consegue trazer coisas novas à mesa. Toda vez que você pula de um avião, você tem uma nova decisão a fazer. Aonde eu vou cair? Você sempre deve pensar, eu quero cair na escola, eu quero cair na ilha militar pra começar um tiroteio e me aquecer, ou eu devo ir pra uma área mais segura e tentar lutear em paz. Talvez eu deveria ir pra água, tentar encontrar um barco, ou então talvez seja de fato melhor ficar quietinho numa região de uma fazenda. Cada decisão vai impactar a sua gameplay. E o legal é que, apesar de toda partida começar da mesma maneira com você pulando de um avião, nenhuma partida acaba sendo igual. Todo jogo de Battlegrounds é sempre único. Você nunca sabe se você vai encontrar um rifle sniper na primeira casa, ou se você vai ficar 10 minutos andando com uma pistola na mão. É muito interessante saber que a sorte nunca tá a seu favor no Battlegrounds. Você tem 100 outros jogadores que podem estar muito mais bem armados e bem mais posicionados que você, tentando te matar. E a sua única função é sobreviver. Você sempre vai se encontrar com uma decisão que pode alternar totalmente o rumo da sua partida. Se você for de carro, talvez alguém possa te ver e te dar uma snipada. Se você for a pé, talvez você passe de frente pra um cara que tava camperando e ele te mate. Talvez você ficar camperando quietinho tentando matar alguém. Talvez a bolha azul te mate e você morra por bobeira. Cada decisão no Battlegrounds é arriscada, é tensa. E talvez seja por isso que o jogo é tão viciante. Quando você tem uma coisa, quando você tem um desafio que é tão difícil, que está com uma margem de erros tão grande contra você, toda vez que você consegue fazer um pequeno acerto, você sente que, de fato, você mereceu aquilo. É um exemplo muito simples. Muitas pessoas, quando vão jogar um game mais infantil, como, por exemplo, Super Lucky Tales, vamos dizer, acabam não se interessando muito pelo game. Digamos que ele é simples, ele é fácil, ele é pra crianças, de fato. Então, quando você joga um Super Lucky Tales ou um Lego, você sente que aquilo tá chato porque ele não te apresenta, de fato, um grande desafio. Não que o game não possa ser difícil, pelo contrário, muitos desses games infantis podem fazer uma brincadeira com você e você se deparar com um desafio maior do que você imaginava. Crash tá aí como exemplo. Entretanto, o nível de dificuldade desses games é bem baixo em relação ao do Battlegrounds. Em Battlegrounds, você tem 1% de chance apenas de ganhar. Ou seja, a sorte nunca está a seu favor. O que mostra que, toda vez que você, de fato, consegue um Chicken Dinner, você, de fato, mereceu. Você lutou e batalhou e conquistou essa vitória tão suada. É um sistema semelhante ao game Dark Souls, que oferece um combate tão difícil e complexo que, toda vez que você consegue ganhar, você acaba ficando muito satisfeito com o resultado final. Battlegrounds traz isso, só que com um pouco mais de tensão. Como eu falei, você nunca sabe onde vai ter um inimigo, onde vai ter um camper, onde vai ter um sniper. E cada decisão que você toma vai te afetar muito. Por isso, é muito importante você sempre tentar aprender com o jogo e sempre levar alguma coisa que você vai usar para o futuro na sua vida. Se você, por exemplo, percebeu que não dá para pular por cima de um específico muro, na próxima vez que você se deparar com esse muro, talvez você evite ele e encontre uma rota melhor para poder matar aquele inimigo. Talvez se você perceber que se você quebrar uma janela e agachar você possa pular de um prédio, talvez a próxima vez você consiga escapar daquele apartamento sendo loteado por inimigos. Cada detalhezinho do Battlegrounds traz um aprendizado diferente que, apesar de precisar de muita paciência, tempo e mais tentativas, acaba te recompensando no final. Claro que Battlegrounds não é perfeito. Ele pode ter detalhes muito legais, como o seu sistema de hitscam, ou mesmo o drop das balas com a sniper, por exemplo. Mas apesar de estar em early access e ter, por exemplo, bugs com a internet, o game traz uma proposta e um futuro tão brilhante, que apesar de parecer simples no começo, é uma coisa que você precisa testar para ver o quão satisfatório é. Battlegrounds não é fácil, Battlegrounds nunca está a seu favor, Battlegrounds vai te pegar, vai dar três tapas na cara, vai falar que você é um lixo, e você vai voltar, porque você quer provar para ele que você não é um lixo. Você vai voltar e vai provar que você aprendeu com seus erros, e você vai voltar até o momento que você pegar aquele chicken dinner e ficar satisfeito consigo mesmo. Talvez esse seja o motivo do Battlegrounds estar tão popular hoje em dia. Ele é simples, ele é difícil, e toda vez que você consegue fazer alguma coisa que de fato se mostrou melhor que na última partida, você se sente cada vez melhor. Como eu falei, Battlegrounds não é perfeito, mas a proposta e o futuro dele trazem ideias bem diferentes, bem legais, e com certeza que vão chamar a atenção de muitas pessoas. Com o lançamento chegando no mês que vem, a única coisa que a gente pode fazer é ficar com a expectativa nas alturas, esperar esse novo mapa do deserto, e esperar que a Blue Hollow de fato conserte os bugs do game, para quando ele for lançado, ele ter muito sucesso na sua vida. Se você ainda não jogou Battlegrounds, eu te recomendo, viu? É um jogo que está medianamente barato, tem uma proposta muito simples, e talvez vá te divertir bastante. Tirando os problemas com conexão e a otimização horrorosa do game, que eu espero que por sinal sejam corrigidas até o lançamento, dá para dizer que Battlegrounds tem um futuro brilhante, e talvez este seja o grande motivo dele ser tão popular hoje em dia. Para mais de Battlegrounds, é só ver os outros vídeos aqui do canal, e para mais do mundo gamer, é só se inscrever na central. Galera que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, e até mais. Tchau, 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 tchau Amém.